Momentos do futebol que você vai ver que até os craques têm seus dias ruins. Começando com esse domínio maravilhoso do Filipe Coutinho. O Miller foi chamar na corrida, mas adiantou a bola demais, aí desistiu. Depois foi voltar atrás, só que não dava mais. Enfim, só vacilo. Se liga nesse chute aí do Salah nos tempos de Chelsea, o pé não estava tão calibrado ainda. Esse domínio do Kingsley Coman é um dos mais estranhos que você vai ver hoje. A torcida do Manchester City pega bastante no pé do Sterling, e parece que não é por acaso, né? O robôzão Cristiano Ronaldo foi ativar o modo Firula, mas acho que não saiu tanto como esperado. A bandeirinha acabou com os planos do De Bruyne de cobrar o escanteio rápido. Pensa numa queda feia que o Ronaldo tomou quando foi bater uma falta para o Corinthians. O Messi falou que dá para fazer melhor que isso aí. Então vamos ver o resultado. O atual melhor jogador do mundo, Lewandowski, mostrando toda a sua precisão e faro de gol. Esse próximo aqui também já esteve no top 3 mundial. Seu nome é Fernando Torres e ele ensina como faz. Agora é a vez do Neymar tentando driblar e acabar sendo canetado na sua própria jogada. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.